Todo dia tem um motivo diferente Todo mundo tem um porquê pra reclamar Todo dia traz novas fontes do presente Que lhe oferecem novas águas pra nadar Todo mundo sabe a receita coerente Que exemplifica a solução do beabá Todo mundo vive na constante onipresença Que só reafirma nosso modo de pensar Todo mundo sabe que nada saberá Todo mundo sabe que nada saberá Que nada mudará Enquanto eu não pensar O amor Todo dia tem um motivo diferente Todo mundo tem um porquê pra reclamar Todo dia traz novas fontes do presente Que lhe oferecem novas águas pra nadar Todo mundo sabe que nada saberá Todo mundo sabe que nada saberá Que nada mudará Enquanto eu não pensar Enquanto eu não pensar Todo mundo sabe que nada tá Todo mundo sabe E nada saberá Que nada mudará Enquanto eu não pensar Todo mundo sabe Legenda Adriana Zanotto